Vai, Paranóia, eu vou! Fico me iludindo com as coisas que acontecem Vivo um pedido em segundo me aborrece Viver essa tal Paranóia me deixa sentado Vai, Paranóia, eu vou! Vou! A guerra e suas verdades Violência e atrocidades Polícia e insanidade São só pessoas mortais A guerra e suas verdades São só pessoas mortais Violência e atrocidades São só pessoas mortais Polícia e insanidade São só pessoas mortais São só pessoas mortais Sem valor A guerra e suas verdades A guerra e suas verdades São só pessoas mortais Sem valor Sem valor Quantas lágrimas vão ter que derrubar? E as famílias E as famílias Quanto mais vão sofrer E nas letras E as famílias Até quando vão falar Que alguém vai receber Essa miséria 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 Maldita miséria Miseria, miséria, maldita miséria Os índios saem na covoca e botam pra essa miséria Miseria, miséria, maldita miséria Miseria, miséria, maldita miséria Fissando o lixo, no final de feira Banquete de pobre, é linda miséria Fissando o lixo, final de feira Banquete de pobre, é linda miséria Fissando o lixo, final de feira Banquete de pobre, é linda miséria Miseria, miséria, maldita miséria Miseria, miséria, maldita miséria Verde da intervenção Eu quero falar, desse condeno Pro aberto da cumprida, vida med garia Eu quero falar, dessa miséria Miseria, e na cobradade eu vou afuando Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá Ele é você, o tamanho do desespero Já o tempo dá um de um prazer Ele é você, o tamanho do sofrimento Faz que tem que estar o seu governo Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá Não dá pra viver assim Não dá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau